Música Agora que tá filmando que tu não apertou Vai ser mais difícil de mim, com mais do que hoje Música Música Deixa a pé de palha, minha massa preta Deixa a pé de palha, minha massa preta Deixa a pé de palha, minha massa preta Música Música Eu quero que ele tenha um pequeno, eu quero que ele tenha um pequeno, eu quero que ele tenha um pequeno. Essa é a garganta que é muito mole, menina. Essa é a garganta que é muito mole, menina. Hoje tem capoeira, hoje é dia de roda, hoje tem capoeira, hoje tem capoeira, hoje é dia de roda, hoje tem capoeira, hoje tem capoeira, hoje tem capoeira, hoje tem capoeira. Hoje tem capoeira, hoje é dia de roda, hoje tem capoeira, 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 hoje tem capoeira. Não tem nada aí, não tem o coro. Ele diz o que é, Lu? Já diz o que é? Eu quero que ele tenha botado para que vá, porque ele tem que estar fechando. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Música 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 Música